E aí pessoal, beleza? Aqui é o Sayeto do clã Valhalla BR, clã top 1 aí do servidor Scorpio. Bom, dessa vez aqui eu vou fazer um vídeo diferente, eu vou roletar aí 10 vezes, vamos ver as porcaria que vai vir. Mais uma vez só veio o lixo, eu esperando mais um Evil Saga ou um MDM ou um Milo, só veio o lixo. Bom, vou juntar mais umas pedrinhas aí e sempre que não tiver possibilidade de rolar 10 vezes aí, tanto na roleta astral, que eu já rolei algumas vezes aqui, quanto no Invocar, aí eu vou gravar aí pra mostrar pra vocês aí a nossa frustração. Beleza? Bom, é isso aí galera, eu vou ficando por aí. Se inscreve aí no nosso canal galera, o canal tem crescido bastante graças ao jogo.